Vamos falar também a respeito de um time que é campeão mundial master, é, ele é um time campeão mundial master de futebol. O nome do time é Laranja Mecânica, o time foi criado em Brasília e vai fazer partidas aqui no estado do Piauí. Está chegando hoje a cidade de Trezina para dois jogos neste final de semana. Conheça o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica foi criado em 1990 em Brasília. O time disputou competições na Granja do Torto entre 1990 e 2000. Depois disso, passou a competir nos Jogos Mundiais Master de Futebol. A primeira participação foi em 2005, em Edmonton, no Canadá. O primeiro título, porém, aconteceu em 2009, na Austrália, em duas categorias. A dos jogadores acima dos 30 anos e a dos jogadores acima dos 40 anos. Em 2013, um dos maiores sucessos do time de futebol é o Laranja Mecânica, com quatro medalhas de ouro e uma de prata. Os jogos foram disputados em Turim, naquela oportunidade, na Itália. A última conquista foi em 2017, na Nova Zelândia, quando o time do Laranja Mecânica conquistou medalha de ouro na categoria acima dos 40 anos. O time vai chegar hoje à tarde, em Trezina, às 17 horas, para enfrentar o time dos Calangos, do estado do Piauí, no estádio Albertão, a partir das quatro horas da tarde de amanhã. No domingo, o Laranja Mecânica enfrenta o time Societe, do Yacht Club, lá mesmo, na manhã de domingo, no Yacht Club de Terezina.